Pode, né? Aqui é o que? Moda balada. Um pouquinho de tudo, né? É, aqui tem pra todos os gostos. Todos os estilos de mulher. Então vamos lá, porque aqui, ó, cropped, tem, tem, como é o nome, não sei o que mesmo, se você lê, né? Quanto? R$25,00. Vamos mostrar, ó. Ó, vamos lá. Bora. R$25,00, é isso? TED, esse é R$30,00? O TED, quanto? Vem cá, vai. R$65,00 pra vocês, forrado. Tá vendo? Forradérrima. Agora essa aqui que tá linda, hein? Essa é top, hein, amiga? R$30,00, gente. R$30,00 só, Dani? Só isso, R$30,00. Experienciada essa daí, hein? Ó, esse aqui fica chique, elegante, uma festa com casamento também. Ah, melhor pra balada, né, amiga? Pra balada, né? Tem a Lisa e tem os croppedzinhos. Quanto? Ó aí, gente, tem uma faixa de R$25,00, você vai encontrar aqui no corredor R número 16. Tem aqui também os bodes. Olha que lindo esse bode aí. Quanto? R$35,00. Só isso, gente? R$35,00. Tá precisando mostrar, mulher? Você tem que mostrar, porque agora no filhuzinho, né? Sai de manhã de casa, ó, veste isso aqui, ó. Pronto. Né? Precisa, porque é meia estação agora, né? E quanto? R$35,00. Qual o valor dela? Ó, até o G. R$35,00 até o G. Tem opções de cores também. Esse também é um modelo diferente, né? Tem que ver, olha lá, vê quanto. Sabe que tricô é caro por aí, né? Chique, é assim. Você vê por aí que é caro. Quem vai nas lojas grandes, quem tá pesquisando algumas plataformas digitais, tá caro, tá bom? Mais informações, ó. Pega o contato da amiga aqui, ó. Corre. Modinha pra vocês. Conta o contatinho aí, Arthur. Aqui, ó, o telefone é o 11987-1604-60. Também tem o 1195333-3777. Ó, estão perguntando...